Fala Noel, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao novo vídeo. O título de hoje é Força de Vontade, parte final. Se gostarem do vídeo, compartilhem, deixem o joinha, inscrevam-se e também ativem as notificações. Bora lá! Quando se pega as pessoas que façam algo que exija autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais. Se sentem que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros. É muito menos cansativo. Se sentem que não têm autonomia, só se são cumprindo ordens. Seus músculos da Força de Vontade se cansam muito mais rápido. O simples ato de dar aos empregados um senso de autonomia, uma sensação que estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, pode aumentar radicalmente o grau de energia e o foco que eles dedicam ao emprego. Um estudo de 2010, numa fábrica de Ohio, por exemplo, examinou que funcionários da linha de montagem que receberam autonomia para tomar pequenas decisões sobre seus horários e o ambiente de trabalho. Eles desenhavam seus próprios uniformes e tinham autoridade sobre os turnos. Nada mais mudou. Todos os processos de fabricação e escalas de pagamento continuaram iguais. Dentro de dois meses, a produtividade na fábrica cresceu 20%. Os funcionários estavam fazendo intervalos mais curtos e cometendo menos erros. Daí aos empregados, o senso de controle melhorou o grau de autodisciplina que dedicavam seus empregos. O vídeo é esse, um abraço a todos vocês e fui! Valeu!